Ah mãe, não vem com essa pra cima de mim não, eu fiz tudo o que a gente combinou. Eu não lembro de ter combinado nada não. A gente combinou que se eu arrumasse a casa toda, a senhora ia me pagar. Ah, eu acho que eu falei alguma coisa assim, né? A senhora falou, e eu fiz tudo, agora eu quero receber. Eu nem devia estar te pagando, porque me ajudar é sua obrigação. Não, a senhora falou, e eu fiz tudo, agora eu quero receber. Eu nem devia estar te pagando, porque me ajudar é sua obrigação. Não, a senhora falou, e eu fiz tudo, agora eu quero receber. Eu nem devia estar te pagando, porque me ajudar é sua obrigação. Não, a senhora falou, e eu fiz tudo, agora eu quero receber. Eu nem devia estar te pagando, porque me ajudar é sua obrigação. Não, a senhora falou, e eu fiz tudo, agora eu quero receber. Eu nem devia estar te pagando, porque me ajudar é sua obrigação. Não, a senhora falou, e eu fiz tudo, agora eu quero receber. Eu nem devia estar te pagando, porque me ajudar é sua obrigação. Não, a senhora falou, e eu fiz tudo, agora eu quero receber, eu nem devia estar te pagando, porque me ajudar é sua obrigação. Não, a senhora falou, e eu fiz tudo, agora eu quero receber, eu nem devia estar te pagando, porque me ajudar é sua obrigação. Não, a senhora falou, e eu fiz tudo, agora eu quero receber, eu nem devia estar te pagando, porque me ajudar é sua obrigação. Não, a senhora falou, e eu fiz tudo, agora eu quero receber, eu nem devia estar te pagando, porque me ajudar é sua obrigação. Não, eu tenho vários planos com esse dinheiro, eu vou trocar de celular, vou comprar um tênis novo e também vou no cinema.